Como baixar o Kindle para o seu celular Android e iOS de maneira gratuita, rápido, fácil e objetivo? Você vai começar daqui 5 minutos mesmo, se está lendo o seu livro favorito. Vou te ensinar esse passo a passo. É só você começar do início aqui, não pular nenhuma etapa e ficar até o final. Prazer, meu nome é Ricardo Pimenta. Nesse canal trago dicas de literatura, Amazon, Kindle, muito conteúdo interessante, galera. E antes da gente iniciar esse vídeo, vou deixar pra vocês algumas promoções aí embaixo nos comentários, né, galera. Que vai ser o Kindle da Amazon. Quem quiser assinar, é pago, né, R$19,90, mas tá uma promoção muito boa. É só você clicar no link aí embaixo na descrição. Ou se você quiser também adquirir um Kindle, que é melhor pra você ler do que o celular, vai ter link aí embaixo na descrição com promoção e frete grátis, ok, galera? Vários Kindles aqui legais, sabe, as promoções podem estar atualizando. Mas vale muito a pena. Agora, bora pro que interessa. Como que a gente baixa o Kindle pro celular? Galera, você vai clicar no link aí embaixo, tá escrito assim, baixar Kindle. E você vai cair nessa página. Nessa página, você vai escolher qual celular que você vai utilizar. É um celular Android ou iOS? No meu caso, é iOS. No seu caso, for Android. Você escolhe, tanto faz. Você vai escolher uma dessas duas opções, aí no link aí embaixo. Você vai clicar. A partir do momento que você clicar, você vai cair nessa página aqui, ó. Pra você fazer o download do Kindle. Tá vendo que tá escrito Kindle? Esse primeiro aqui em cima. Então você vai clicar nele. Não é em outro aqui embaixo, não. É nesse primeiro. Você vai clicar em obter. E tem 237 mil downloads. É muito download. No meu caso, há dois cliques aqui pra liberar. Espera um tiquinho. O tempo pra baixar ele vai demorar. Conforme sua internet for uma internet boa, rapidão. Se for uma internet ruim, né, cara. Você pega a manivela aí e vai girando, girando. Igual a minha aqui. A minha aqui é muito ruim. Mas tá valendo, galera. Depois que ele instalar aqui, você vai clicar em abrir. O meu já liberou. Olha que lindo. Já apareceu essa página aqui, né. Você clica em continuar, ok? Pra liberar tudo. Aqui eu já tenho o cadastro do meu Kindle, dos meus livros, das minhas coisas. Eu vou bloquear a tela, né. Senão alguém vai pegar minha senha. Vocês fazem o mesmo procedimento aí. Coloca o seu login. Pô, Ricardo. Como que eu faço o login, galera? É como eu disse aquela hora aqui, ó. Você vai clicar nessa página aqui, ó. Olha aqui, ó. E aqui que você vai fazer o login. Você vai clicar aqui em entrar e se cadastrar. Depois que você se cadastrar, você vai voltar aqui nessa página que a gente baixou, né. Você vai abrir e vai fazer seu login aqui. Entendeu? Primeiro faz o cadastro, volta aqui e faz o login. Fez o login, você clica em entrar. Ok? Você vai aguardar um tiquinho. Prontinho, galera. Olha pra você ver. Dá pra você ler Harry Potter, Venom. Vários livros aqui muito legais aqui. Esses aqui eu já estou lendo, né. Eu vi isso aqui do Venom. Muito doido essa história aqui do Harry Potter. Também comecei a ler. Olha, muitos livros legais. Olha. Aqui vai estar conforme os livros que você gosta de ler. Você vai escolher e vai começar a sua leitura, cara. Aplicativo é gratuito. Vale muito a pena. Alguns aqui dá pra você ler gratuito. Por exemplo, esse aqui do Homem-Aranha. Se não me engano, eu acho que foi de graça. Então tem alguns aqui que são de graças. E tem uns aqui que são pagos. Aí cabe você, né, escolher se é pago ou gratuito que você quer. Tem os dois conteúdos nessa biblioteca. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Se ficou alguma dúvida, diz aí embaixo nos comentários que eu respondo todos os comentários. Meu único objetivo aqui é ajudar você. Até a próxima. O que? Valeu!